Salve rapaziada, tamo aqui ó Yeah, cachorro Tamo indo viajar, falei no vídeo pra vocês Aí vou estar mostrando os conteúdos De Narguilha lá com o cenário lá da chácara Certo? Tamo juntos Prato Salve rapaziada Falei que precisa continuar a viagem Mas a pessoa tá levando o cachorro pra dar uma mijada Tamo junto rapaziada A gente tá aqui esperando um parceiro nosso Acabei de ligar pra ele aqui Ó, não sei se dá pra ver Dão Estevam 11h05 Agora é 11h06 Ó Vamos ver até que hora Que ele vai demorar pra chegar aqui, né Quando ele chegar aqui eu volto com vocês aí Premeza? Tamo junto Depois tu vai me dar Tu vai sentar Depois tu vai me dar Se eu despegar você vai delirar Eu vou aproveitar, não vou machucar E tu vai querer voltar Se eu despegar você vai delirar Eu vou prometer, não vou machucar E tu vai querer voltar E galera Já é 11h07 E nós tá aqui ainda Acho que isso vai dar pra ver Aí ó Meia noite e sete Filha da puta não chega Caralho Agora são Meia noite e cinquenta Eles acabaram de chegar aqui Quem? Eu tô filmando Ó Você pode bater na minha cara Devagar Desculpa Me perdoa Mas ó Fala com essa daqui Pode colocar no YouTube aí É nois É culpa da minha filha Ela começou a vomitar Caralho Não, não quero sentir não É isso rapaziada Vai ficando com imagens aí da estrada Tamo junto E vai Larga o meu chapéu Pra usar Meu Deus Não deixa não Não tem amor Que vale o final E aí Que o Ronk é de malé Do cachorro Tamo aí Ó A lombada Caralho Uuu Pô Ha Nós é doido Caralho Salve galerinha Chegamos aqui Duas e cinquenta e três Foi uma viagem cansativa Mas Graças a Deus Tamo aqui Eu vou mostrar A vista daqui de cima Pra vocês Né vida Pesado Cachorro Espero que tenham gostado Desse tipo de vídeo Aí Certo Tamo junto E Falou Uuu Tchau Tchau